Uai, Pro Elite Você tá fazendo um recarizão do Jugger aqui, né, mano Numa pegada boa, mano Eu acho que os recarizão que eu vejo funcionando na solo kill é igual o do Jugger, né, mano Ele troca o tarzão em poucas ideias E lembrando, Pro Elite, que, tipo Você já tá num elo, assim, mais ou menos, né Diamante, assim, mais ou menos Dá pra aprender um pouquinho de LOL, você sabe, estando aqui no Diamante Talvez uns 25% de LOL, você sabe, Pro Elite Mas, assim, véi É pouco o que eu vou poder ver no seu OPGG Geralmente, quando os caras mandam OPGG Eu vou ver a porcentagem do enrate dos bonecos dele A build que ele está fazendo, a runa Já vi de cara que você faz o recar do Jugger, mano De cara, quer ver, ó Mesma runinha Quer ver? Mesma runinha, essa mesmo Eu olhei esses dias as builds que ele faz Mesma coisinha Eu já vi um negócio interessante do Jugger É que ele não upa o W cedo Ele fica telando a partida E nível 2, às vezes, ele upa o E Mas vai upando assim mesmo Pra você pegar o nível 3 que é mais garantido, né Não sei por que você não tá fechando o item de smite Ó, esse aqui pode ser um erro que eu consegui ver seu aqui, ó Pro Elite Porque o smite da jungle, mano Ele é um item muito barato E o spike dele é bom, mano E dependente de qual que você for fazer O AD ou o de vida Geralmente o Jugger faz o de vida, né Mas ele sempre ruxa Trinity Igual você ruxou Trinity Mobility, né, mano Esse aqui é o recarim de louco É doido quem faz isso Skarnerzão da massa também Mais ou menos Cadena tá verde, tá bom Monorreca Uai, Pro Elite Mano, o que vai dar pra falar É que você vai ter que ficar continuando sendo um monorreca aí Skarnerzinho de segundo pick, né Se os caras banir Se você spamar mais partidas Você vai subir, mano Você tem, tipo, 300 jogos aí Quer ver? Vamos usar eu como exemplo aqui Sei lá, vê Quantos jogos eu tenho na minha main Ó, a minha main tem quase 600 jogos, mano E essa é só uma conta minha das 6 que eu tenho, né, mano Então tá faltando você spamar jogo Não fica com medo de dropar, não, mano Você tá aqui nesse D3-0 PDL Tem muita gente que pega esse 0 PDL e fala Ai, se eu for jogar e perder, eu vou dropar Bota o negócio na sua cabeça, véi Se você dropar e se você subiu Você sobe de novo, mano Você consegue subir de novo Igual eu, deixei minha main dropar aí dos mil PDL Mas foda-se, eu subo de novo Se eu subir uma vez, eu subo de novo, véi E, tipo, como eu falei que o que dava pra olhar era build e tal O ardezinho aí, se o seu tá safe, mano Você só precisa criar vergonha na cara e spamar a partida, mano E spamar a partida, véi E você tá bem, mano Você tá positivo Você mais ganha do que perde Então, matematicamente, se você spamar mais jogos Ó, querendo... Ó, você tá 10 positivo de 50 jogos Isso é bom, mano Isso tá bom pra caralho, ó Só de estar acima de 50% tá ótimo Olha seu reca, mano Olha seu reca Full KDA verde ainda Nunca vi isso Eu não consigo manter um KDA verde assim Se eu ficar spamando Então, deixa eu só resumir o do Pro Elite aqui Não tem muito o que fazer É só você realmente spamar a partida, mano É literalmente Você só precisa spamar jogo, véi Tá magro isso aqui É pouquinho É pouco, mano Uai, Cretor, você não jogava de Angle? Acho que o Cretor mudou de lane E descobriu a lane dele, né, mano É, lá ele jogava de... Um jogo de Kha'Zix Main Graves aqui, né Caralho, Cretor Seu KDA é bonito, hein, mano Seu KDA é bonito, véi Deixa eu só abrir mais um pouquinho Pô, tem bastante Earth, né Deixa eu... Deixa eu simplificar aqui Ranked Solo Caralho Saudades de ficar assim, ó, mano Nos últimos 20 jogos do Guerreiro aí Tá 15,5 75% de win rate, véi Bom dia, McLovin Bom dia, Luluca Cheada Tô jogando com uma vez Esquecidíssima Tem nem build no Pro Build de 7 partidas Foi 6, hein Você vai ter que ver as builds dos Monovai O Stephanie tenta ver o top 1 vai do mundo, né Caralho, cadê o Jimmy agora, véi Pra ver a situação do Creator jogando de Taric Eu vou usar... Como você tá jogando mais de Taric aqui, mano Esse é o campeão que tá com a maior win rate É ele que eu vou recomendar pra você E vou usar o... Vou usar o Jimmy como... É... Tipo, comparar, né A sua build, as suas coisas Com o Jimmy que é Monotaric do challenge O Jimmy é embaçado com esse bonequinho, mano Deixa eu ver um jogo que ele ficou full build Pra nós poder ver melhor Esse aqui ele não ficou full build Mas dá pra imaginar os itens que ele ia build Na real É tudo situacional o que ele build, né, mano Ó Tem jogo que ele faz máscara abissal Ele fez máscara abissal Porque tinha... Ah, tinha um Yeb O King Jean de Cut Safe Tá, vou ver um jogo que ele buildou normal Pode ser esse aqui mesmo Que eu abri Vamos lá, Creator Você tá... Você tá, tipo, excelente, véi Você conseguiu se descobrir, né Eu lembro que eu tinha visto antes E você era main jungle, véi Estagnado nas 4 seasons Não precisa nem falar, né, véi Você, tipo, progrediu Diminuiu Diminuiu Progrediu, né Tipo E tá ainda preso nesse platina, mano Tá Vamos lá, véi Deixa eu ver a base da build primeiro Antes de tudo Pelo menos esse item é core, né, mano O zikzinho no Taric, véi Aqui, deixa eu ver isso aqui Um jogo... Alas, você ia fazer zik também, né Você tá pensando pra buildar, né, ô, Creator Isso tá legal, mano Já gostei de ver Você rushou o cavaleiro Por, tipo, ter a porra De um Kha'Zix, Irelia E, assim, é bom Esse cavaleiro Eu também faria Se eu fosse o Sup Eu acho que esse solari, mano Tá um itenzinho meio que Tipo Nunca vi os caras fazendo solari cedo A não ser que ele está contra cartos, tá ligado Mas se você tá fazendo E tá dando bom Faz, mano Se você tá dando bom Continua, tá ligado Ia dizer que normal Vou comparar a ordem de build aqui Com a do... Com a do Jimmy, né Porque eu nunca joguei de Tarik É isso mesmo, né E depois o Pukezinho Recomendo você dar uma estudada Nesse perfil dele também, mano Opala269 Ele tem outra conta também Ele tem outro nick do Jimmy Eu esqueci como é que é o nick dele É Jimmy alguma coisa Continua jogando com esses bonecos roubados aqui, credo Você já tá no bom caminho Pra ser bem sincero Você tem que criar vergonha E spamar jogo, mano Você tem 100 jogos Olha lá, certinho 100 jogos em 6 meses de ano, mano Então, 100 jogos aí foi o quê? Sei lá, mano 2 jogos por... 3 jogos por semana que você fez, né, velho Spama sem dó Se você tiver tempo, é claro, mano É só você spamar, mano Olha o in-heat dos seus bonecos E o KDA dos seus bonecos, mano Você é bom com bonecos Você é bom, tá ligado? Dá pra ver que você é bom sope, mano É muito difícil você ver um cara no platina Com KDA desse jeito, mano Azul, laranjado, verde Tá muito bonito, velho Então, continue spamando esses bonecos mesmo E larga jungle, mano Nautilus que é broken Sona O povo acha que é fraco Mas tem mono-sona challenge Então, dá pra fazer o boneco funcionar Tem a Amanda aí Que é mono... Tem duas contas no challenge Eu acho a Amanda mono-sona Se você ver que é bom pro jogo Pica Mas eu recomendaria mais o Tarek mesmo, mano Eu gosto muito de Tarek no meu time, velho Por mim, Nautilus, Tarek e Sona Spama jogo, velho É isso que você tem que escutar, credo Você tem que escutar que você tem que spamar partidas, velho Só isso, velho Literalmente Tarek 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 Tchau.